Oi, galera! Tudo bem com vocês? E aí, vamos falar de cachos? No meio de hoje, eu vou contar tudinho sobre o meu cabelo. O que eu uso pra hidratar, os produtos que eu uso, o que eu uso no dia a dia. E, gente, o meu cabelo não tá lavado nem penteado, mas daqui a pouquinho eu vou lavar ele e pentear pra vocês verem como que eu passo. Vamos lá? Gente, toda vez, eu não uso só uma marca específica. Toda vez que a gente vai no mercado, a minha mãe, ela sempre compra o que tá mais em compensação. Aí, eu compro da C, da Scala, Adobe, Scala Online. Eu uso um monte de marca, gente, e eu sempre compro da linha pra cacheados, todos deram muito certo pro meu cabelo. Gente, eu tô usando esse daqui, ó, que é da marca Scala, Crespo Divino. Ele é pra crespos e cacheados e ele é um shampoo sem sal. Aí, gente, eu também tô usando o condicionador da mesma linha e também o creme para pentear. Gente, esse creme para pentear é muito bom. Deu super certo pro meu cabelo e ele também é super bom pra poder fazer fitagem. Essa linha aqui é a que eu uso pro dia a dia. Gente, eu também estou usando pra uma dia a dia esse daqui, que é da C, da Bogueiras, e ele é da linha Bom Cacho. Gente, como eu falei, aquele outro da Scala é mais pra fazer fitagem. Esse daqui também dá pra fazer fitagem, mas eu prefiro quando a gente tá com pressa, aí é só passar e fica perfeito. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou usando pra hidratar os meus cabelos. Gente, no momento eu estou usando essa máscara aqui da Monange. Gente, eu também uso várias outras marcas, tipo da Scala, da Novete, da Online, Adobe, C, de um monte. Aí, gente, eu coloco esse óleo de árvore aqui na máscara e misturo. Aí eu passo no cabelo e fica super bom. Eu também estou usando esse shampoo pra hidratação da Minha Ligold. Aí também tem, é da hidratação milagrosa e também tem esse daqui, que é o condicionador. E pra reforçar mais a hidratação, eu uso esse daqui, condicionador bomba. Gente, é muito bom. Olha. Gente, essa linha da Minha Ligold eu uso só uma vez por semana. Gente, agora eu vou lavar meu cabelo e vou mostrar pra vocês. Gente, hoje não tá no dia de hidratação, eu só vou usar os produtos que é para o uso diário. Bom, galerinha, já tomei meu banho. E agora eu estou penteando meu cabelo. E, gente, eu queria mandar um recado pra todas aquelas meninas que tem cabelo cacheado e não gostam, não aceitam o jeito que ele é. Eu queria falar que se Deus te desenhou desse jeito, foi porque combina com você, combina com a sua personalidade. Então, não tente mudar. Se você quiser alisar, você pode alisar. Eu não tô falando que você não pode, eu não tô contra isso. Mas, eu só quero falar que você tem que amar o jeito que você é, amar seu cabelo. Não importa se o seu cabelo, ele é cacheado, se ele é liso ou se ele é crespo. E se você é loira ou morena. O que importa é que Deus te fez do jeito que ele sonhou. E Deus não erra. Você é linda. E, gente, eu já vou encerrando esse vídeo, mandando um beijo pra todas as meninas e todo o pessoal que me assiste. E, gente, tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E tchau, até o próximo vídeo. Beijo. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.